Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o subsídio da Prefeitura de Teresina às empresas de transportes urbanos da capital. Vamos falar também sobre essa situação vivida pelo sistema, onde os motoristas estão em greve há mais de uma semana, pedindo que a Prefeitura adote providências em relação aos repasses que foram acordados, que são relativos às compensações do próprio sistema e que as empresas utilizam, em parte, para pagar os salários dos seus servidores. E vamos ao vídeo de hoje, que é uma análise sobre essa situação lamentável. O CETUT, que é o Sindicato das Empresas Urbanas de Teresina, de transportes urbanos de Teresina, afirma que a Prefeitura deve cerca de 2 milhões de reais por mês para o sistema. Esse repasse tem como finalidade custear o subsídio pela gratuidade, são inúmeras gratuidades do sistema. Toda vez que uma pessoa anda de ônibus, que não paga, ou toda vez que uma pessoa anda de ônibus, que tem uma redução no preço da passagem, é o caso dos estudantes, que antes era 50%, depois por uma nova lei aprovada no município de Teresina, hoje eles pagam apenas 30% do valor de uma passagem. Alguém tem que pagar, porque os empresários estão utilizando, colocando os ônibus para funcionar, pagando trabalhadores, e essa gratuidade tem que ser paga por alguém. Então, quem paga essa gratuidade é o próprio município, ou seja, deveria ser bancada por quem faz a lei. A gente observa hoje os vereadores fazendo uma série de discursos contra o sistema de transportes urbanos de Teresina, falando sobre a sua falência, a sua incapacidade de prestar um bom serviço ao povo da periferia. Mas não podemos nos esquecer de que, de todo modo, são eles, esses empresários e esses ônibus, que fazem o transporte. Bem ou mal, são eles que transportam as pessoas para o seu local de trabalho. E que o preço da passagem hoje tem muito a ver com essas muitas gratuidades. Gratuidades para idosos, é justo? É justo, mas é preciso que alguém pague. Gratuidade para policiais militares, é justo? Bom, a gente faz uma avaliação, mais ou menos, talvez nem tanto. Mas, de qualquer modo, foi concedida, é lei, alguém tem que pagar. Então, essas gratuidades é que estão requerendo que a prefeitura faça esse repasse de dois milhões de reais por mês e que a atual administração se recusa, porque diz que foi assinado esse compromisso num outro momento da vida da cidade. Num outro momento seria uma outra administração, ignorando completamente que a administração é impessoal, como define o artigo 37 da Constituição Federal. O CETUT, através do Marcelino Lopes, que é um dos diretores do sindicato, afirma que, em São Paulo, esse subsídio para as empresas de transportes urbanos, ele hoje está em torno de 2 bilhões e 900 milhões de reais por mês, exatamente por conta do grande número de gratuidades. Em Teresina, o preço da passagem hoje é de 4,78 reais. Isso é uma tarifa normal, se fosse realmente paga pelo valor de custo. Acontece que, com a tarifa social subsidiada pelo município, ela cai para 4 reais. Esses 79 centavos que cada usuário iria pagar está sendo arcada pelo município. Arcada em termos, porque faz muito tempo, de acordo com o Marcelino, nas entrevistas que ele concedeu aos meios de comunicação de Teresina, faz muito tempo que a prefeitura não faz o repasse dos valores mensais acordados com o sistema, para subsidiar. De modo que a prefeitura define o valor da tarifa, é direito da prefeitura após a avaliação do Conselho de Transportes. Mas ele tem que cobrir a diferença mensal entre o que será cobrado e o custo real do sistema. O que é que está sendo cobrado? 4 reais. Qual é o custo real do sistema? 4,79. Alguém tem que pagar esse 79 e os empresários dizem que firmaram com a prefeitura de Teresina o compromisso para que esse pagamento seja feito pelo município. Para não ser feito pelo usuário, porque caso contrário, a passagem teria que custar mais caro. Hoje, não apenas os 4,79, mas 5 reais e 50 centavos. A prefeitura já disse que se retira do acordo, repassou 600 mil, quando deveria ter repassado 2 milhões de acordo com o Setude, e não quer mais saber de conversa. O que deve agravar e muito a situação que se vivencia hoje no sistema de transporte urbano de Teresina. Tony Rodrigues, Além da Notícia.